A situação pra vocês, Fia, se eu fosse depender disso, eu acho que o meu corpo não ia estar legal, não. Acho que a dieta ia estar fraca. Por mim, faria todo dia, que é uma um crush. Os três chás que eu tomo, que são muito bons, é o de hibisco, chá verde e o desinchar. Vocês podem comprar em qualquer farmácia, loja de manipulados, não, loja de suplementos, loja de ervas, que eu tenho certeza que vocês vão encontrar. São ótimos. Sim, eu tomo cerveja. Inclusive, é uma das bebidas de álcool que eu mais tomo. Esses últimos dias eu bebi muito. Só que devido agora à dieta, eu vou focar. Então, esses próximos 50 dias, eu não vou beber álcool, não vou consumir álcool. Mas sempre que eu faço a minha dieta normal, eu bebo os final de semana. A dieta que eu vou fazer agora é restrita, eu não vou consumir muito carboidrato. Eu vou consumir carboidrato mais um pouco na hora do almoço e antes do meu treino. Eu vou consumir mais proteínas. O arroz, ele engoda, sim, porque ele é carboidrato. Lembrando você que tá começando uma dieta agora. Bom cortar o carboidrato, mas se você não é acostumado a fazer dieta, não corta o carboidrato totalmente, porque senão vocês vão passar mal, tá bom? E sempre consomem carboidrato, proteína, um pouquinho antes do treino, pra vocês não passarem mal na hora de fazer musculação. Esse chá não foi em São Paulo, gente. Foi em Recife. Eu achei muito barato, muito barato mesmo. Porque eu paguei, ó, 10 e pouquinho e o saco veio cheio. Aqui é muito caro. Tipo, 15 reais é um potinho desse tamanzinho assim, ó, sabe? Muito pouco a porção que vem. Ele, nessa minha garrafinha, que eu sempre tomo Whey, é 700ml mais ou menos. Eu vou ferver água, eu vou colocar aqui dentro e vou fechar, tá bom? E aí depois eu tomo durante o dia. Mais fácil assim pra eu me carregar. O chá de hibisco é muito bom. O chá do arroz integral, particularmente eu não gosto. Não gosto. E arroz e feijão, arroz normal e feijão, eu sempre consumo umas duas, três vezes na semana porque eu gosto muito. Geralmente na hora do almoço e é claro, em pouca quantidade. Mais. Prometo que eu vou colocar mais. Geralmente eu faço sete refeições no meu dia total. Então, às vezes eu tô na rua, então eu levo fruta, eu levo minhas proteínas, barrinha, levo Whey e às vezes eu não consigo postar. A coisa que eu vou fazer pro carnaval, ela é restrita. Por quê? Geralmente eu não faço ela o ano todo. Durante o ano eu faço a dieta, mas não é igual a do carnaval. A do carnaval é devido celulite, essas coisas, né? Ele sempre tem tendência em ter, né? Devido a qualquer coisa que a gente coma, às vezes aparece um furinho ou outro no nosso corpo. E como o meu corpo fica muito exposto, tanto nos ensaios como no dia do carnaval, essa dieta é específica pro carnaval pra mim ficar com o corpo bem legal pra avenida mesmo. Mas durante o ano eu faço a dieta, assim, durante a semana, no final de semana, eu como o que eu quero, né? Bebo também álcool, mas não é 100% a minha dieta, só do carnaval mesmo que é 100%. E aí já começaram a desfazer a árvore de vocês? Baguncinho aqui em casa. Ai, gente, eu amo tanto o Natal. Tava tão lindo. As luzinhas, coisas do Natal. É tão bom, né? Cuidar da casinha da gente, arrumar, enfeitar nas datas especiais. Eu amo muito. Todos esses detalhes. Até desfazer a árvore eu gosto. Joga de... Joga de bunda. Vou fazer hoje o meu cabelo, o Vitor. Olá! Que daqui a pouco a gente vai aprontar, viu? Nós estamos fazendo as margenthas. Daqui a pouco a gente vai dançar muito, né? Vamos arrasar. Hoje a gente tem clipe. Hoje tem muita... E aí... Tem que pagar o Natal. Tá, tá, não vai. Tá bom. De novo. 7. E aí... 1, 2, 3, 4, 1. E... Cacá, cacá. Aí... Tem. 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Eu sei que eu tô de dieta, mas o Gegê preparou esse bolo aqui, ó. Eu vou deixar o Instagram dele pra vocês. E lá, mulherada, pegar a receita. Bolo de milho, tá? Com requeijão por dentro. Olha que delícia. E goiabada. Olha que gostoso. Vou deixar aqui pra vocês pegarem a receita. Lá no Instagram do Gegê. Ai, meu Deus. Tentação. Nada com o ser humano, com o brasileiro. Sério. Não, é só viver, viver, pra crer, pra ver também, né? Não tem o número lá da minha assessoria, do meu perfil? Aí, agora, o pessoal deu de pegar o número, ligar pelo zap, tá, querido? Tá? Não adianta querer ficar mostrando, não. Porque se fosse pelo menos bonito e grande, é desse tamanzinho, tá, querido? Faz favor. Vai caçar o que fazer, vai trabalhar. Tá? Ninguém tá com tempo pra ficar vendo pau sujo, não. Não é nem ligação normal. É ligar pelo zap pra ficar mostrando as partes íntimas. De certo, ninguém trabalha aqui, né? Querido, aqui não é nem um motel, não, tá bom? E ninguém aqui trabalha querendo ver partindo, te imagino em quem? E só pra conta. A pessoa não para de ligar. É um idiota mesmo. Mano, vai caçar o que fazer. Aqui todo mundo trabalha, entendeu? Vai caçar o que fazer. Meu Deus do céu. É cada mundista que a gente é obrigado a passar, a ver. As pessoas não têm limite, não, né? A pessoa não tem limite, não, né? Essa é a minha vida que eu pedi em 2020, não tem horário pra nada, trabalhar de noite, trabalhar de dia, progresso, 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 progresso meu povo. E pra quê, meu filho? Dormir pros fracos, bora trabalhar, bora, 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 partiu o estúdio. Bora, mozinhas! Boa noite pra quem vai dormir, boa noite, boa sorte pra quem vai trabalhar. A gente sonha, né? Mas a gente também tem que correr atrás pra realizar, sem dormir. Só vamos, bebê. Boa noite aí pra vocês, meus amores. Só vamos. Boa noite. Galera, tô indo gravar um vídeo agora com uma menina muito louca. Tô aqui com o meu assessor. Uma influencer. Uma influencer. Vou postar o vídeo mais tarde pra vocês, viu? Temos muitas novidades por aí. E aí, gente? E aí? Hoje eu não estou... Tudo bom? Hoje eu estou... Hoje eu estou... Hoje eu vou fazer hoje o meu cabelo, o Victor. Olá! E daqui a pouco a gente vai aprontar, viu? Nós estamos fazendo as magentias. Daqui a pouco a gente vai dançar muito, né? Vamos arrasar. Hoje a gente tem clipe. Hoje tem muita jogadinha de bunda. Hoje eu vou fazer hoje. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô indo gravar um vídeo agora com uma menina muito louca Tô aqui com o meu assessor Vou postar o vídeo mais tarde pra vocês viu Temos muitas novidades por aí Muitas novidades, muita bomba pra rolar E tudo isso nessa viagem ainda hein Semana que vem vamos viajar graças a Deus Tô muito ansioso, meu Deus Porque é por ali que tem que passar, porque tá fechado Olá gatinha Olha essa gata que veio visitar hoje Oi linda, hoje eu tô dando de casa E aí E aí Tô indo gravar um vídeo 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 É isso daqui, ó Chama Cotrine Eu acho que só pode comprar com receita Só pode comprar com receita isso aqui? Não, né? É, em loja de pet tem Nossa, eu usei muito bom, sério Eu sou tão burro que ontem Na academia à noite, quando eu fui treinar à noite Eu fui treinar com os dois tênis diferentes Mas aqui nem parece tanto Esse aqui é a par desse e o outro lá dentro do quarto Meu Deus do céu, eu sou muito burro E vai E aí, gente? E aí? Depois eu vou fazer umas perguntas pra eles Pra ver se eles são igual o Maiko e o Matheus Será que eles são, já que ele... Será que eles são igual o Maiko e o Matheus? Mano, eu tô passada aqui com o cara ali Ah, deixa ele, ele tem que mostrar Você achou bonito? Você gostou? Não, 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 porque achei que fosse bonito Ninguém mostra Gente, todo mundo aqui na mesa tá indignado Porque vocês já sabem Aqui em casa Tudo é motivo de arrumar a mesa E hoje a gente recebeu Esse bonito aqui É o William, né? William William E o... Victor Os dois, gente Casalzão da porra Mas eu não sei se esses aqui É igual o meu amigo Maiko e o Matheus O homem tá ligando no salário da assessoria E mostrando coisas que não deve Você acha isso certo, Fran? É só vir pra comer Gente, se o Gervan não for o melhor cozinheiro Eu não sei quem é o melhor cozinheiro Olha só esse bolo que ele fez De milho com goiabada e requeijão cremoso Tá bom, Fran? Já tirei meu pedacinho aqui já, ó Tá tudo quebrado, tá? Vou perguntar pra eles agora Se eles são que nem o Maiko e o Matheus Sei lá, o seu nome tá perto, né? Deixa eu falar Ai, deixa eu falar Lá no dia que eu fui na Deu I Que eu beijei um casal Não, beijei Eu cheguei no menino e falei assim Eu posso beijar o seu companheiro? Ele falou, pode Eu fui beijar ele duas vezes Mas você não beijou esses daqui não, né? Não Tá Mas, gente, é por causa Que o Maiko e o Matheus É um amigo nosso E os relacionamentos... Eles são casados E o relacionamento deles é aberto Eles sempre colocam algumas pessoas Assim no meio do relacionamento De vocês também, assim, às vezes Todo mundo você quer entrar No meio do relacionamento dos outros Todo mundo você quer entrar Porque eu fiquei sabendo Que você ficou com um amigo meu Vocês dois Só não vou contar o santo Foi um amigo meu Que o Maiko ainda que me contou O Maiko falou assim Ele já ficou com tal pessoa Eu falei assim Sério? Ele falou assim Meu Deus do céu O mundo tá perdido Como é que é isso? Você acha normal isso daqui? É porque nós somos de Rondônia Ou lá em Rondônia A gente não acha isso aí normal Se ela fez isso aí Você também queria entrar no meio Já aqui já Isso aí é normal Isso aí é normal, né? Isso aqui em São Paulo é normal, não é? É normal, normal É normal É normal É normal É verdade Você gostou de fazer a três, né? Você gosta, né? Três, não Era um casal Fica abrindo o menino Não, você ficou Você beijou mais de dez pessoas Na The Week Tem o cu Eu beijei duas trans O viado e o hétero Você beijou mais? Porque eu falo que você não contou, gata Querido, eu contei sim Eu beijei o hétero duas vezes E beijei a Larissa duas vezes Que é trans Parece um leão, né? E o Gênevão, você faz... Já ficou a três? Já? Já ficou a três, Gênevão? O Gênevão tá no grado O Gênevão tá no grado Fazendo a três Fazendo a quatro Fazendo a dez Olha que eu posso O seu print de quem tá no grado Que é você, né? Eu mesmo, Gênevão Eu não tenho esses negócios Meu celular nunca Tá louco, é? Tem não Tem não Pra vocês que o casal aqui Gostava de fazer a dois, três, quatro Olha só quem tá mandando mensagem Aqui pra mim O Maicon O Maicon já tá mandando mensagem Querendo vocês Posso com isso, gente? Que absurdo Que absurdo Que absurdo Mas o Maicon É muito vagabundo Vocês sabem, o Maicon aqui, ó Ai, meu Deus Tô mostrando o número dele Depois eu vou Deixa ele aqui O casal aqui E vocês ficariam com esse casal aqui? Dá pra pensar ou não? Ficaria? Ai, gente Ficaria Sim ou não? Não sei, amiga Talvez, talvez Eles são bonitos Vou falar um papo, né? Tem que jogar uma conversa Aí viu o Maicon Sou a Jaqueline Vai entrar, ó Ai, gente Ele está contando aqui Que o deles é diferente do Maicon O Maicon e o Matheus Eles ficam o mesmo Entendeu? Eles ficam o mesmo Eles não Eles só pegam Quando estão na balada Eles pegam E se beijam só, né? Se a gente se conhecer Ele está falando bem assim Se a gente se conhecer Se for amigo Mas se for gente Que não é conhecido Vocês não pegam? Não Como assim, gente? Vocês pegam amigo? Se conhecer Só ver com pessoas Que a gente conhece Tipo, não do nada Não, esse negócio está errado Eu pegaria Tá certo então Mas é Estranho, mas tá bom Se eu fosse namorado Se eu namorasse com alguém Eu pegaria gente Que eu não conhecia Porque amigo Eu não vou pegar É doida Esse negócio está errado aí Não, acho que dizer Que a gente conversa com a pessoa primeiro Vira amigo E depois beija Vê se tem uma química Dá pra pegar, né? Dá um caldo ou dois caldos? Agora os dois já é meu amigo Não pega amigo Ah, não pega Mas é Igual o boy que eu fiquei lá Eles ficam lá na balada Você pegou todo mundo da balada E você quer estar falando o quê? Tá louca? Deixar o arroba dos dois aqui Aí quem estiver na balada também Se quiser pegar os dois É só você ir chamar ele Tá, eu vou colocar o arroba aqui De cada um Se estiver na balada Na The Week Principalmente Ele só vira na The Week Só Vocês chamam eles, tá gatas? Eu chamo catu Mas vamos deixar ele ver esse vídeo Ele vai ver Aí depois vocês acham Que o Maico não é puta, né? Ele está morando até no celular da assessoria Olha só o que ele está escrevendo aí, gente Olha isso Quer ver deles? Mas eu não vou mostrar essas coisas, né? Porque a vida deles é... A vida deles não... Gente, eu falo esse negócio aí De não deixar Quando eu estiver namorando Entrar outra pessoa no meu orçamento Eu falo brincando, tá? Porque eu não sei do meu futuro, né? Vai que mais pra frente Começa a namorar E eu acho isso normal Por enquanto eu não acho normal Eu não sei vocês Se vocês acham isso normal Deixam aqui no direct Porque eu quero saber Se vocês acham isso normal Colocar outra pessoa no relacionamento Aí eu não sei do meu futuro Vai que eu comecei a namorar E gosto de colocar outras pessoas assim Tipo, cara O futuro só a Deus pertence, né? Vai que meus pensamentos mudam? Porque a vida muda constantemente, né? A gente não sabe Mas... Mas... Não sei Mas não sei A gente não sabe Eu não sei Agora partiu o estúdio Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tô mais caseiro, diminui o alvo Troquei até as rodas no meu carro Supermercado Troquei a lista Tem caixa de leite no lugar Pá, amadeira Dá balada, pá Pula, pula e o caminho na arena Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Tá na caixa de ratinha Sou exemplo da casa Tem dois de queiro na área Todo meu tempo agora só deles Os dois e da mãe deles Da garrafa Bom, gente, olha o meu prato E olha o da gata Meu Deus do céu A diferença de uma pessoa fitness Pra uma pessoa que não é fitness Os dois apoios são os pagados Hoje eu tô vivendo Me sinto tão leve Tô indo amanhã Deus quiser Deus vai preparar tudo Vai dar tudo certo Esse lugar aqui é maravilhoso Acordado num lugar desse Tem melhor, hein? Natureza Lugar gostoso Minha pate 1, 22, sei lá Na verdade ela esteve em Rondônia Mas eu acabei nem vendo ela Porque naquela época Eu morava na fazenda Eu era casada Com o pai dos meus meninos Ele só era Só tinha Na verdade eu só tinha a Jaque Naquela época Bom dia, bom dia Meus amores Que lugar lindo Maravilhoso que eu estou, hein? Passando uns dias aqui na casa De um tio meu Que há muitos anos eu não via E amanhã a gente vai lá Pra casa de outra tia Que eu não vejo Há mais tempo ainda Que ela já faz mais de 20 anos Que eu não vejo Uns 20 anos Tinha uns 8 meses, um ano Aí amanhã a gente vai lá Pra casa dela E o irmão do meu tio faleceu Depois de 20 dias Agora é o final do ano Minha mãe tinha falecido Tinha 20 dias Não tinha prometido pra ela Que eu ia ver eles Daí Prima tá andando de bicicleta Eu que não arrisco fazer isso Aqui tem um monte de bicicleta Uma mais chique que a outra Mas tem tanto tempo Que eu não ando Que eu acho que até Mas eu acho que eu vou arriscar Daqui a pouco Me andar de bicicleta Tem mais de 30 anos De bicicleta Eu andei de bicicleta Quando eu era criança Tinha uns 12, 15 anos Hoje tem 42 Já tem quase uns 30 Já uns 25 anos Andando de bicicleta Eu consegui Mas eu não gostei Porque é muito alta Eu desci, né? Agora eu quero ver eu subir Pedalando pra descer Todo santo ajuda, né? Ai, ai E vai eu de novo Tentar subir o morro Agora eu desci Agora eu vou subir Tá um grande Tá um grande Que ela não termina nunca A prima mete água Com tudo junto Rapaz, nós esfregou Tanta janela Já e porta Que eu vou falar pra você, viu? Mas pra ali Eu acho que é os quatro Eu tô na frente dela Eu já esfreguei aquilo ali Ela nem enxagou ainda Então eu vou brincar Com a sua obrigada Deixa ela trabalhando Ai, ai Eu lago Agora é hora Eu brincar um pouco Será que eu vou acertar? Vou colocar a enquete aqui Vocês Quantas vezes vou ter que Jogar aqui Pra poder acertar Pelo menos um desses Eu vou brincar um pouco Não sou obrigado Eu tô esfregando E ela tá enxaguando Eu tenho um ponto Agora é hora de eu brincar um pouco. Será que eu vou acertar? Vou colocar uma enquete aqui. Quantas vezes eu vou ter que jogar aqui para poder acertar pelo menos um desses? Eu vou brincar um pouco. Quando sou obrigada. Eu estou esfregando e ela está enxaguando. Eu estou na frente dela. Eu já esfreguei aquilo ali e ela nem enxagou ainda. Então eu vou brincar quando sou obrigada. Deixar ela trabalhando. Ai, ai, eu lago. Só três vezes. Uma vez eu errei e acertei aqui quando sou obrigada a acertar ali. Eu nunca joguei isso na minha vida. Aí eu a segunda vez já acertei aqui e o terceiro já acertei aqui. Agora eu vou brincar de novo. Vou dar uma treinadinha. Vai que eu acerto o miolo, né? Só o miolo da minha cabeça que eu vou acertar. Olha aí. Olha aí os outros dois. Cada vez mais perto. Eu acertei os dois. Será que eu acerto ali ou acerto a cabeça da prima que está ali dos lados? Ela falou que vai sair vazada, mano. Correndo. Acertou um, ó. Vamos ver. Ela acertou um no chão e um lá. E eu que acertei os dois na parede. Vamos ver. Mira, prima. Mira e joga. Olha aí. É porque caiu. Olha aí onde eu acertei agora. Lacrei. Eu queria que acertei lá dentro do miolo. Vai para a cidade. Né, Bela? Olha aí, Bela. Vai para a cidade. Você quer ir para a cidade, Bela? Você também mata. Olha lá. Nosso Uber. E eu passei batom bem pra ela. É, nós contratamos um Uber, né, prima? É. Olha aí, prima. Olha aí a cara do Uber. Olha aí a família para os capés. Nós vamos pegar mais duas pessoas. Ainda faltam o tio e a tia. Mas nós vamos encerrar uma boa ela primeiro. Que nós não é obrigada sem almoçar. E ir lá para a cidade. Que nós não é pardar, vou ficar no mesmo carro. Não está Uber. Agora mudou de motorista. Olha aí. Aqui é assim. Tem motorista para toda hora. Um cansa, outro pega. Mais velozes e mais perigosos. Mais velozes e mais perigosos. Chega e já fica pintando. Olha. É o priminho dela. Mano, eu comi o meu primeiro para depois fazer a história. Eu sou obrigada. Eu vou tomar o dela. Né? Seus buchudos. Ó, vamos comer, vamos pegar descendo Goiás lá para o sítio. Porque eu gosto de papo. Não gosto de juro, não. É, está na cidade. Uhul. Bela, olha lá a Bela. Olha a Bela. Olha a Bela, olha lá. A Bela está tomando cerveja. Todos estão tomando cerveja. Só eu que estou fitz. Eu não estou tomando cerveja. Não, já tomou, né? Eu sou esperta. Nossa, eu estou apaixonada. Eu estou viajando, tá? E aí eu estou aqui, ó. Ó, eu vou querer uma casinha dessa aqui para me brincar também. Porque é muito chique. Olha aí o guarda-roupa, Bela, ó. Olha o berço. Suas bonecas. Ai, Bela, mas... Você destruiu? É igualzinha. Você não cuidou? Eu não destruí. Eu estava pintando em meu abradiar. Ó, Bela, você vai querer uma casinha dessa aí? Olha o fogão. Você quer uma casinha dessa? Sim. Vai ficar querendo, vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Tá difícil, né? Montar sua casa, né? Tá difícil, né? Só viver viajando. Tadinha, tá apaixonada. Tá com saudade das suas coisas? Tô. Porque era muito grande. Comprar a casinha dessa, punha lá na minha casa. Ninguém mexer. Para mim, brincar. Vovô. Olha só que... Sabe qual que eu gostei mais? Até tem vasinho, ó. Olha a banheira. Sabe o que eu gostei mais? Banheira de balanço, né, Bela? Olha que chique. Sabe qual que eu gostei mais? Qual? Qual? Qual que eu gostei mais? 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 Obrigado.